Bom pessoal, então, vamos aqui aprender a medir tensão de pilhas e baterias. Com o nosso multímetro, eu vou começar nessa bateria aqui de chumbo ácido, a bateria de 12 volts. E essa daqui eu vou deixar para daqui a pouco. Muito bem, então como sempre, ponta de prova preta no comum, a vermelha aqui, já que é aqui que a gente vai conseguir medir tensão. Bom, obviamente que a bateria de tensão contínua, eu sei disso. Então eu vou usar uma dessas escalas de 200 mili a 500 volts. Essa bateria aqui eu sei que ela é de 12 volts, então a escala ideal é de 20 volts. Porém, vamos supor que eu não soubesse quantos volts estão saindo aqui. Então eu vou colocar a maior escala, que é de 500, a gente sabe que ela é a maior, porém ela é a mais imprecisa. E aí as pontas de prova do multímetro nós vamos colocar aqui. Percebam agora que é o seguinte, uma bateria tem polaridade. Então ela tem um lado que é positivo e um lado que é negativo. Então eu tenho que respeitar essa polaridade na hora que eu for fazer a medida. A ponta de prova positiva é a vermelha, então eu coloco ela aqui. E a negativa, que é a preta, eu coloco ela aqui. Percebam que deu 13 volts. Na maior escala de 500 volts, deu 13 volts. Ok. Vamos diminuir a escala para 200. Deu então ali 13.0. Percebam que 13.1. Percebam que quando eu diminuir a escala apareceu um ponto. Eu posso ver agora depois da vírgula. E se eu colocar 20, aparece duas casas depois da vírgula. Maior precisão, maior exatidão. Então agora aqui, 13.05 volts que eu tenho nessa bateria. Se eu colocar na escala de 2000 mil, obviamente que vai dar infinito. Porque essa tensão ele não vai conseguir medir. Então a ideal é 20 e essa bateria aqui deu 13.05 volts. Perfeito. Show de bola. E se eu inverter as pontas de prova? Se eu colocar a ponta de prova vermelha medindo o negativo e a preta medindo o positivo. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Ele vai medir corretamente também. Só que percebam que o valor ficou negativo, pessoal. Ou seja, menos 13.04. Quando o valor que o multímetro mostra fica negativo, o que isso significa? Significa simplesmente que a minha medição está sendo feita de forma invertida. Ou seja, na realidade eu tenho que trocar as pontas de prova para obter o valor positivo, obter a polaridade correta. A polarização correta. Então se eu inverter, colocar a ponta de prova positiva no negativo e a ponta de prova negativa no positivo, ele vai medir corretamente também, porém ele vai dar um valor negativo. Então essa também é uma forma de eu descobrir a polaridade de uma bateria, caso eu não conheça, caso eu não tenha indicação aqui de mais e menos, ou a corzinha vermelho e preto. Eu faço uma medição e vejo. Opa, deu invertido? Se deu invertido, quer dizer que eu tenho que trocar. E aí eu trocando, eu sei que esse aqui, como deu positivo, esse terminal é o menos da bateria, o negativo, e esse aqui é o mais. Então não tem problema, eu medir invertido, só que ele vai dar, como eu medir invertido, o valor vai dar negativo. Agora então vamos tirar essa bateria, vamos pegar uma pilha comum, essa aqui é uma pilha AA. Então para fazer a medição, mesma coisa. Eu sei que essa pilha é 1,5V, porque isso é a fabricação dela, agora eu não estou achando aqui, 1,5V, não sei se vai dar para ver aí. O foco não pegou 1,5V, mas acho que dá para ver sim, 1,5V aí. Então eu vou fazer a medida, colocando aqui uma ponta de prova, aqui uma ponta de prova, aqui a outra. Eu vou ter a medição 1,58V, está na escala de 20V. Poderia até usar a escala de 2.000 mili, sabendo que o valor que eu medi vai estar em mili, olha só. 1.582 milivolts, o que dá 1,58V. Perfeito, então é assim que eu meço. Se eu medir o contrário também, ele vai dar o mesmo valor, ou um valor próximo, parecido, porém negativo. Negativo quer dizer que eu estou fazendo a medição ao contrário. Vamos pegar aqui mais uma pilha, essa aqui é uma pilha, uma bateria, melhor dizendo, de 9V. Mesma coisa, vamos fazer a medição aqui, se ela é de 9V, a gente coloca aqui na escala de 20V. Fico fazendo a medida. Olha só, 9,13V. O máximo que vai acontecer se eu inverter, é o valor ficar negativo. Também aqui eu tenho um outro tipo de bateria. Vamos fazer a medição dessa tensão também. Acho que não... Ela é pequena aqui, está difícil de eu segurar tudo ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. A bateria de 12.1V, de 12V. Então, pessoal, é simples a medição de tensão. Se eu não conheço o valor da tensão que eu estou medindo, eu começo na escala maior. Se não, eu pego aquela primeira que é acima do valor que eu estou medindo e coloco as pontas de prova diretamente nas saídas, positivo e negativo. Se eu colocar, se eu inverter, não tem problema, ele vai dar um valor negativo. Se deu negativo é porque eu estou com as pontas de prova trocadas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau.